A construção de uma nova ponte na rua São Luís Gonzaga, no bairro Vila Nova, finalmente deve ser do papel. Conforme a assessoria de imprensa da Prefeitura, nesta terça-feira as empresas interessadas em realizar a obra entregaram os envelopes com suas propostas. O custo estimado é de R$ 362 mil. O problema do buraco que tomou conta da rua já se estende há um ano e quatro meses. E a via está interditada desde o dia 6 de novembro de 2014 para a passagem de veículos.